Eu faço uma em cada vídeo pra... Não vou nem pedir para uma câmera de fotografia. Ó, vamos ver a próxima. Isso aqui, sei quem teve aula comigo ano passado, tá enjoado. Esse aqui é do Banco de Questões, obviamente. Seguinte, eu tenho a seguinte bandeira. Eu, peraí, deixa eu fazer essa conta da bandeira. Dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ó, eu vou fazer uma bandeira. Uma bandeira. Essa bandeira tem cem por sessenta. E é do Quixajuba. Nem sei se existe o tal do Quixajuba. Que a gente vê muito na Associação. Certo? Hã? Só tem essa cidade. É, é que deve ser uma cidade fictícia. Ainda bem que eu não falo dos meus amigos, né? Esse dia. Aí eu vou ver aqui. Quando eu falo que eu moro em um dos amigos, eles acham que o Zulano. Eles acham que existe cidade nesse nome. Você imagina o Monte Bela. Não, é o Monte Bela um nome normal. O Monte Bela, o Monte Bela, o Monte Bela, o Monte Bela, o Monte Bela. É igual a de uma mulher linda que chamava Cremilda. Cremilda. Na hora eu falava Cremilda você está desanimado. Como que eu ia chamar Cremilda? É, não sei o que adianta. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos prestar atenção aqui Qual que é a área dessa bandeira? Não, é, é 6 mil Só que eu quero só a área do que está pintado Sabendo que cada um desses pedaços aqui é igual Se cada um desses pedaços é igual Você concorda que aqui é tudo, não é 20? E esse branco também mede 20? E aqui também mede 20? E ali? De igual forma, se aqui é 60, divide em 3 partes iguais Aqui mede 20 É, peraí, deixa eu só ler aqui o que está perguntando Qual a área do tecido que foi pintado? Então deixa, vamos prestar atenção Isso aqui tem um triângulo Isso aqui também tem um triângulo Esses dois triângulos aqui, vamos chamar de 1 e 2 Qual que é a área de 1 e 2? Vamos pôr 1 e 2? Quanto que mede a base aqui? E a altura? 30 30 Ela não vai até metade? Não Então a área dos triângulos 1 Que é igual a área do triângulo 2 É base 20 Vezes a altura de 30 Dividido por 2 Concorda? Preta atenção pessoal, 300 Agora, essa figura aqui é o chamado polígono pipa É o kite Porque esse lado é igual a esse e esse igual a esse Certo? O kite ou o papagaio pipa Pode ser 2 Se eu dividido bem, são 2 triângulos? Sim Qual que é a? São 8 triângulos de mesma base e mesma altura Então eu tenho 8 triângulos de base e mesma altura Quanto que mede a base aqui? 20 E a altura? 30 50 Aqui não é 100 Então eu tenho mais 8 triângulos A área de 1 Que é igual a área de 2 Que é igual a área de 3, área de 4, área de 5, até área de 8 É igual a 8 triângulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Certo? Todos esses tem base e 20 A altura é 50 Dividido por 2 Que vai dar 500 Concorda? É, pra calcular e evitar Eu preciso fazer 2 vezes 300 Mais 8 vezes 500 Que é o que o Daniel falou 600 Professor, mas no caso você não pegou todos os triângulos da ponta? Peguei os 8 Todos eles tem base e 20 A altura é 70 Mentira! Mentira! É, por causa do caso Vai ter base e altura é 30 É Eu tenho 4 triângulos Não, não, não tem altura é 30 Não Eu tenho 4 triângulos 20 vezes 50 Dividido por 2 E eu tenho mais 4 triângulos 20 vezes 30 Dividido por 2 Concorda? Concorda comigo? Eu tinha feito lambança Então, quantos triângulos de área de 300 eu tenho? 4 6 4 4 6 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 7 8 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 Alguém me fala um jeito mais fácil disso? 8 Hã? 8 8 8 8 8 Alguém fala um jeito mais fácil? A chave de branco e o dinheiro do marido Óbvio Isso que eu fiz aqui Foi pra mostrar pra vocês que a gente pode complicar Apesar que eu fiz assim no nível 1 Porque no nível 1 É mais complicado pensar o contrário Vocês estão maiores? Fala pra tirar o direito de lendo assim também Eu vou refazer com eles Mas olha Vamos prestar atenção Só nos triângulos brancos Esquece tudo que eu puxo do arante Vamos chamar o triângulo A B C D E E F A área total É 60 vezes 100 100 300 A área de F e C B E E D É a base 20 Vez a altura 30 Dividido por 2 Concorda? Que é Quanto que dá isso? É 600 300 300 Já a área de F e C É quanto? A área de F e C É 20 Dividido por 2 Que é 500 500 Então se eu achar essa área aqui Vai ser 4 vezes 300 Mais 2 vezes 500 1200 Mais 1000 2200 É a área branca Certo? Aqui a área branca Então a área pintada É 6000 Menos 2200 3800 Vocês percebem que todo tipo de problema tem várias formas de fazer? Conseguiram entender a estratégia? Isso cai muito na Olimpíada Cai muito na Enem Cai muito de um monte de coisa Tá? Eu gosto de quem tem os alunos trabalham avançando Depois eu vou entrar Vou entrar todos esses tipos em pontos de artimédia Pra todo mundo aqui, tá? Eu vou entrar em mim todos Deixa eu pausar Ah, esse trecho aqui é muito fácil Até a próxima E aí E aí